Vamos lá. Polícia prendeu um homem... Não acredito. Essa prisão foi em Dom Pedro Alcântara. E ele foi preso por cacá... Ou cacá? Caça. Caça de tatu. O bicho. Isso aí. É proibido caçar tatu. É proibido, não pode caçar tatu. O tatu se come, Alcimaro. Sim. Mas o casco dele também pode ser usado pra fazer qualquer outra coisa, né? Ombreira, capacete. Ombreira de NFL. Ombreira de NFL. Tu faz, né? Mas não pode, né? Mas é que antigamente era outra coisa. Quantos cabos de faca tu hoje vê cabos de tatu? E ainda mais do que isso, tem o disco de arado da marca tatu e tu faz faca com o disco de arado marca tatu, com a marcação original e com o cabo de tatu. Eu ouvi de um sobrevivencialista esse dia. Comprei por 20 e vendi pro Arthur por 900. Ganhei 880 nessa brincadeira. Só na brincadeira. Semana passada eu falei... Caralho, Pedrão! Que faca foda! Nada, Pedrão! Quanto? 900, cara. Tu pagou quanto? Não, vou fazer isso de mano. De pix. Me dá 900, cara. Vai ser a mesma coisa com carro. Eu entrevistei o cara que ganhou largados e pelados. Esses dias. Que ele ganhou? É, ele participou e sobreviveu, né? Da dupla que ele tava. Da dupla que ele tava, é. E ele me falou que quando tu tá perdido no mato e tu mata um animal pra comer, tu não é crime. Ah! Então, tipo, tu não tá caçando, entendeu? Mas, por exemplo, tu caiu um avião, tu tá lá fudido, tu tá morrendo de fome, tem um tucano raro, tu pode comer o tucano, não tem problema. Ah! Depois tu pega o bico dele inteiro, aquele bico, tu chupa assim, ó. O caldinho. Pra vir o caldinho. O cara mata um bug achando que tá no meio do mato e tá na redenção. Tá nos fundos de um condomínio. E ele fala... Mas essa observação é importante, que depende muito de onde tu esteja. Completamente, completamente. Se tu não tá com fome dentro de uma cidade. Não, tu vai tá com fome no meio da mata selvagem. Chumim! Chumim! Tu vai tá com fome no meio do deserto. Chumim! Entendi, entendi. Chumim!